Essa semana no nosso podcast Shop Mix eu convidei a doutora Luciana pra falar de qualidade de vida. Mas a gente sabe que qualidade de vida engloba vários fatores e um deles é a nossa audição. É isso mesmo. Hoje a gente fala um pouco sobre os cuidados, os tratamentos, né? Hoje em dia também, hoje os jovens usam muito os headphones com aquele som super alto. Eu sou uma pessoa que escuto muito música alta e acredito que isso também agrave aí a nossa audição. Então nós vamos tirar todas as dúvidas e falar sobre os aparelhos. Muita gente pergunta, mas existe aparelhos de que tipo? De alta tecnologia? Qual a diferença da tecnologia de um aparelho de um valor maior para um valor menor? Tudo isso, a doutora Luciana vai bater um papo. Tudo bom, Lu? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que é hoje ouvir bem. Ter um ouvido saudável. Um ouvido saudável é um ouvido que dê conta de você conversar numa distância de no máximo 2 metros da pessoa, da outra personagem, né? Do diálogo e conseguir ouvir e entender com facilidade. Quando a gente começa a conversar e tá nessa distância, de frente com a pessoa, no mesmo ambiente, e começa a perguntar, ah, repete, aí já... É sinal de que não tá ouvindo direito, né? É sinal de que não tá ouvindo direito. E outro sinal, assim, que a gente tem é o zumbido, né? Quando a gente perde a audição em altas frequências, às vezes não tá afeta a nossa conversa, o nosso diálogo. Mas fica um barulhinho no ouvido que incomoda, principalmente à noite e em ambientes de silêncio, né? A gente ouve muito falar em prevenção da saúde, onde a gente faz o check-up do coração, onde a gente faz os nossos olhos. Do ouvido também tem? Isso. Também temos que fazer o check-up do ouvido. Ir ao médico, ele vai fazer a miatoscopia, verificar se tem cera, porque a cera também, o acúmulo de cera pode prejudicar a audição. E todo mundo deve fazer uma audiometria entre 20 e 25 anos, que seria uma audiometria de irreverência. Na verdade, eu falo que deveria até fazer antes. Toda criança, antes de entrar na escola, pra alfabetização, ela deveria fazer o exame, tá certo? E esse exame ser a referência pros demais que ela vai realizar ao longo da vida. Porque a perda auditiva, ela vai gradativamente. Uma criança pode começar a ter como eu, começar a ter a partir de agora. Não existe uma regra? Não, não existe uma regra, né? Algumas pessoas já nascem, e isso já é fácil de detectar, porque existe o teste da orelhinha, mas outras pessoas desenvolvem ao longo da vida, né? E existem algumas doenças, algumas síndromes, que a pessoa começa a desenvolver a perda auditiva na adolescência. Então, é muito legal estar fazendo esses check-ups, pelo menos uma vez por ano aí, pra estar verificando principalmente se há queixa. Outra dúvida que eu ouço muito é sobre os fones, né? Hoje todo mundo usa fone. Hoje tem fone sem fio, que é uma praticidade, até pra você fazer uma reunião online, pra ouvir música. Porque na academia todo mundo tá com o fone, escutando som alto e tudo mais. Isso prejudica? Olha, eu acho que a gente tem que fazer as pazes com o fone de ouvido. Pós-pandemia, antes a gente falava que prejudicava, prejudicava. Na pandemia a gente teve que fazer as pazes com ele. O que eu acho importante é falar que a cada uma hora de uso de fone, precisa haver um descanso, tá certo? Então, assim, eu uso por uma hora e depois eu tiro pelo menos uns 15 minutos e dou um descanso pro ouvido. A outra coisa é regular o volume desse fone de forma que ninguém do lado de fora escute o que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo uma música, uma aula, qualquer coisa que seja, e outra pessoa de fora estiver acompanhando, você está abusando do som. Isso, sim, vai prejudicar a sua audição. A gente sempre fala pra utilizar um terço da regulagem do volume da capacidade do seu fone. Um terço? Um terço. Você está totalmente fora, porque eu fico quase no final. É, então, porque o que acontece? Quando a gente coloca o som mais alto, a gente descansa, dá um relaxamento da mente, você entende? Assim, é... Traz um conforto. É. Mas, porque ouvir requer atenção, requer foco. Então, quando normalmente você está fazendo ginástica, você está fazendo coisa, você está com foco em outra coisa e quer relaxar disso. Então, você vai aumentando o som. Mas, realmente, é um terço da capacidade do fone de ouvido. Ok, então, chateado. Eu gosto de escutar um fone de ouvido. Eu também tenho que diminuir. Isso faz parte também, né? Ou diminuir o tempo de uso, né? Se você usar alto, mas, por exemplo, for por, sei lá, meia hora, está tudo ok. Porque a perda auditiva por ruído, ela vai acontecer se a pessoa ficar exposta a uma intensidade de mais de 80 decibéis por mais de 8 horas por dia. Tá certo? Então, se for alto e for por pouco tempo, está tudo bem. Existem algumas profissões, eu já trabalhei bastante em fábrica, tá bom? Então, o funcionário, por exemplo, a máquina, você não consegue controlar, ela está... Um volume alto. Um volume alto. Então, você, por exemplo, deixa aquele funcionário trabalhar por duas horas e retira ele daquele setor. Então, isso são estratégias que a gente... Porque eles, geralmente, usam aqueles fones, acho que é a barca, né? Sim, sim. Inclusive, em alguns lugares, a gente usa até os dois protetores, né? O plugue e o concha por cima. Que ajuda. Que ajuda bastante. Mas, mesmo assim, sons a partir de 100 decibéis é por pouquíssimos minutos que você pode ficar exposto, né? Porque, senão, realmente vai acontecer uma perda auditiva. Mas, também, lembrando que tem a ver com a sua resistência, tá bom? Ao som. É, então, olha que interessante. Como que a gente sabe a minha vida? É, então, a regra não tem... Assim, quando você entra pra uma fábrica, num lugar barulhento pra trabalhar, você faz uma audiometria de admissão. Seis meses depois, você vai ser testado. Nesses seis meses, vai ser testado a sua resistência. Tem pessoas que, nesse período, já ocorre uma mudança de audiometria. Não significa que a pessoa tem uma perda auditiva nesses seis meses. Mas, vamos supor que ela escutava em zero e ela passou a escutar em dez. Aí, a gente já vê que ela tá mudando. Então, a gente não vai arriscar deixar essa pessoa trabalhando no ruído. A gente já sabe que a resistência dela é maior. Existem alguns estudos, tá bom? Que também fala que a gente produz algumas substâncias durante a exposição do som. Por exemplo, a pessoa que trabalha em chão de fábrica, ela é mais resistente ao ruído do que a pessoa que trabalha no administrativo. Ah, maravilhoso. É, o índice de perda auditiva no setor administrativo e no setor de chão de fábrica é o mesmo. É interessante. Eu achei que não. É, então, eu participei de algumas pesquisas, né? E a gente verificou exatamente isso, né? Então, eu acho assim, o cuidado, né? Assim, deve acontecer com todas as coisas que a gente faz na vida, né? Então, tipo assim, a hora que a gente pega um carro e sai, a gente tem que tomar cuidado. A hora que a gente se expõe a um som, a gente deve tomar um cuidado. Então, você pode ir num show? Pode. Mas você precisa ficar grudado na caixa de som? Não, não precisa. Escolhe uma posição melhor. Você pode usar o fone de ouvido? Pode. Tá certo? Mas você precisa ficar o dia inteiro de fone de ouvido e todo mundo... Por que você tá de fone de ouvido se tá todo mundo ouvindo o que você tá ouvindo? Já compartilha. Põe numa caixa de som e compartilha com todo mundo, sabe? Sim, sim. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de... Bom, senha, esponderação, né? Exatamente. Existem vários fatores que você tava falando que a gente tem a perda auditiva. Essa época do ano é uma época que você tá vendo que eu tô assim, né? Minha sinusite atacadíssima e ataca, eu fico com dor de ouvido, né? E todo mundo que tá assistindo, tem muitas pessoas, até crianças, que tem gripe mais constante, ataca sinusite, renite e outras coisas. Isso, com o tempo, prejudica, por exemplo, assim, já faz um mês que eu tô... Melhora, piora, melhora, piora, mas meu ouvido tá pado, aquela coisa assim. Isso aí, com o tempo, pode prejudicar a minha audição ou não? Depende. Depende. Mas pode, tá certo? Mas pode, porque a gente separa o sistema auditivo e ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido médio, ele é, são onde tem os ossículos, certo? Se você tá com sinusite, se você tá resfriado, aquela área, ela, ele é ar, ele faz, como fala? Ele faz, né, contato, comunicação entre o nariz, o ouvido e a boca. O tecido que reveste... Ele fala que é um triângulo. Isso, é, isso, é. O tecido que reveste o nariz é o mesmo tecido que reveste o ouvido e é o mesmo tecido que reveste a garganta. Então, o que que acontece? Nesse ouvido médio é onde entra o ar pra equilibrar a pressão. Se você tá resfriado, se você tá com sinusite, esse tecido, ele tá inflamado e ele tá cheio de secreção. Dependendo da quantidade de secreção, ele pode comprimir esses ossículos, tá certo? Que, por sua vez, comprime a cóclea, né, o estribo na cóclea e cria uma... Como fala? Muda a pressão interna ali dos líquidos, tá certo? Mas, e pra acontecer isso, tem que ter muitas, muitas e muitas otites, muitas e muitas sinusites de repetição sem tratamento, né? Uma pessoa que trata, cada vez que tem uma alergia, cada vez que tem uma sinusite, dificilmente vai ter uma perda auditiva por conta disso, tá certo? Mas, existe algumas pessoas que tem sequela, sim. Quando a gente fala de ser humano, sempre tem o sim e o não, né? Exatamente, exatamente. Depende da pessoa, depende do organismo. Vamos falar dos aparelhos, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, tem os aparelhos que fazem com que você volte a ouvir com qualidade. Independente do, né, se é muito, se é pouco. E hoje a gente vê que a gama é muito grande de aparelhos. Inclusive, se você der um Google, aparece uns aparelhinhos ali, xing-ling, né? E eu conheço pessoas que acabam comprando. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da diferença desses que aparecem na internet. E hoje, os aparelhos que a gente tem de última tecnologia, que realmente resolvem todos os nossos problemas, né? As pessoas precisam entender que há uma diferença muito grande entre amplificador e aparelho auditivo. Do lado de fora, eles são até parecidos, tá? E isso confunde muito a pessoa que está fazendo a busca, né? Só que o amplificador, ele mais parece uma caixa de som. Por quê? Porque ele aumenta o som, tá? Em todas as frequências. Não existe uma organização daquilo que ele aumenta, tanto em faixas de frequência e nem quanto em dBs, tá? Dificilmente você consegue uma ficha técnica de um amplificador, tá? O aparelho auditivo, ele é mais parecido com um computador, tá certo? A gente insere os dados da audiometria da pessoa, a gente realiza alguns exames ali, a gente leva em consideração a medida do tamanho da orelha dessa pessoa, porque isso vai influenciar no ganho, tá certo? E a gente, o aparelho auditivo possibilita que a gente amplifique cada frequência exatamente na medida que aquela pessoa precisa. Porque quando a gente pensa em perda auditiva, a gente vai perder, então como se perdesse tudo. Não, existem algumas características na perda auditiva. Por exemplo, quem perde pela idade, que é a presbia cozia, ela perde, ela começa a perder primeiro nas frequências agudas, né? Então é aquela queixa, eu escuto, mas eu não entendo. Então a gente vai lá e só amplifica o que tá faltando. Tem outras perdas auditivas, que por exemplo, uma otoesclerose, né? Onde tem a calcificação aí dos ossículos, normalmente acontece nas graves e em todas. Num começo de otoesclerose, elas acontecem nas graves e posteriormente ela vai evoluindo pra todas as frequências. Então a gente tem que colocar exatamente na medida. E assim, usar, eu acho que assim, a gente pode fazer alguns paralelos. O aparelho auditivo, ele é extremamente personalizado. Ele vai levar em consideração a audiometria, o tamanho do ouvido, o estilo de vida da pessoa, tá certo? Porque eu posso ter duas pessoas com a mesma perda auditiva, se o conduto for diferente, a intensidade, a medida do ganho tem que ser diferente. Eu posso ter duas pessoas com a mesma perda auditiva, com o mesmo tamanho de ouvido, mas uma trabalha super no silêncio e a outra trabalha numa esquina super movimentada. Então a gente vai fazer toda a regulagem, isso, ajuste de acordo com o que ela precisa. E o aparelho auditivo, ele interage com o ambiente, ele lê o sinal o tempo inteiro, o sinal de entrada. Então ele tá lendo o tempo inteiro e tá se ajustando aquele sinal. O amplificador, não. Tudo ele aumenta, tudo ele aumenta, tudo ele aumenta. Então ele não tem nenhum sistema de compressão, ele não tem nenhum sistema que protege o ouvido de uma entrada de um som mais alto. Pelo que eu entendi, você ouve, mas aquilo lá tá prejudicando, né? Pode prejudicar. Porque tá agredindo o ouvido, porque como pega todos os ruídos, né? Isso, é. Ele pode vir a prejudicar, sim, a audição. Em alguns casos, pode piorar, né? O óculos de, eu falei que eu ia fazer um comparativo, é aquele óculos que você compra, às vezes, na farmácia, um genérico, certo? Pra algumas pessoas, ele vai ajudar um pouco, quebrar um galho. Pra outras, ele não vai ajudar em nada. Mas, de qualquer maneira, ele não é aquilo que você exatamente precisava. Você tem que ter uma medida correta. Eu posso trocar o meu óculos com o seu? Não. Eu não posso trocar o meu aparelho auditivo. Até que eu gostaria, porque os seus óculos estão lindos. As avanças são maravilhosas. Então, mas assim, o aparelho auditivo também é assim, eu também não posso trocar, né? Porque tem, às vezes acontece, ah, eu experimentei, olha, eu tenho uma perda auditiva, eu experimentei o do meu primo, nossa, eu o odiei. Lógico, ele não era pra você, né? Então, a gente tem que colocar exatamente aquilo que a gente precisa. Sim, super interessante, tá vendo só, gente? Quanta informação bacana. A gente cuida tanto das coisas da alimentação, não quero engotar, quero emagrecer, quero ficar musculoso, quero ter o cabelo bonito. Mas acaba esquecendo de coisas que realmente, pode ser que hoje não afetem, mas futuramente vai afetar, vai afetar a sua qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem que ter, independente da idade, uma consciência de como você quer envelhecer. E a audição, ela faz parte disso. Se você não tomar cuidado, né? E não fazer a prevenção, se tiver que fazer a correção, já faz de mais jovem e tudo mais, que não afete aí a sua qualidade de vida quando você for velho. Não é só atividade física, alimentação, a gordura visceral, que pode matar. Realmente, tudo isso a gente tem que se preocupar. Mas audição é uma coisa que eu falo por mim, a gente acaba esquecendo no dia a dia, a gente se preocupa com os dentes, a gente se preocupa em enxergar melhor. E uma coisa que a gente não para pra pensar é os nossos ouvidos. Então, a gente tá aqui hoje com a doutora Luciana, da Novitá, pra falar um pouquinho, realmente, da importância da gente prevenir e ter cuidados, né? E ter a atenção na nossa audição, porque realmente ela pode afetar a qualidade de vida. A gente fala mais velho, mas a gente mais novo, mas geralmente eu acho que os mais velhos, Olha, eu tenho clientes de todas as idades, de todas as idades. Amanhã, inclusive, vai no consultório uma menina de 11 anos fazer uma gravação pra mim também de um depoimento, sabe assim? Então, são de todas as idades. E eu acho assim, a gente tem que estar atento a essa questão da audição pra vida, independente se é a nossa ou se é de outra pessoa. Porque, que nem, por exemplo, eu não tenho perda auditiva, você não tem perda auditiva, certo? Só que nós temos pais, nós temos mães. E a convivência, às vezes, com um ente querido vai ficando difícil, né? Ah, é porque ele tá envelhecendo. Não, ele tá envelhecendo, mas assim, o que dele tá envelhecendo e que tá afetando, né? É, esse relacionamento. E o outro dia eu tava conversando com um casal e aí ela falou assim, então, eu perguntava as coisas pra ele e ele saía andando, né? Não presta atenção a ele, na verdade, ele não tava ouvindo. Ele não tava ouvindo. Aí, na hora, ela falou assim, ele não queria me escutar. Não, não, agora eu entendi. Ele tem perda auditiva. Então, assim, eu tenho um pai também que usa aparelho. A minha mãe também agora vai precisar. Eu monitoro a minha mãe sempre porque, às vezes, ela não responde, vai ficando um pouco mais distraída. Então, eu falo, vamos verificar. Então, assim, é pra gente e é pra quem tá em volta. Porque a audição permeia as nossas relações, né? Com certeza. Então, assim, às vezes a gente tá tendo alguma dificuldade e não estar atenta nas pequenas sinais, né? Que pode ser. Tá vendo só, gente? E, olha, você pode participar também. Se você gostou do nosso bate-papo e ainda tem algumas dúvidas, você pode estar enviando pra gente através das nossas redes sociais, Shopping Mix Piracicaba, que a gente encaminha pra doutora Lucena da Novitar. E numa próxima, a gente responde pra vocês aí, tá bom? Adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas que estão assistindo a gente, que sirva como alerta, como ela disse, não só pra gente, mas com todo mundo que tá à nossa volta, não é mesmo? Bom, maiores informações a gente vai deixar aí no teu vídeo. O André vai colocar pra vocês aí o WhatsApp, o site e tudo mais. Vocês também podem estar agendando uma consulta, uma avaliação com a doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Eu que agradeço.